O que eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui é o resultado de um projeto que envolve esse tanto de gente, meu projeto representando a Universidade Mackenzie aqui no Brasil. Na verdade é um projeto que trabalha na linha de recursos educacionais abertos, mais especificamente livros digitais abertos. E é importante a gente discutir o que é o nosso conceito de um livro, o que é o nosso conceito de aberto e em que contexto está esse projeto. Então eu vou falar um pouquinho do contexto desse projeto e comentar um pouco para vocês o tópico específico do artigo que a gente escreveu para esse workshop aqui. É parte do nosso projeto que é a parte da revisão do estado da arte no que diz sentido a metodologias para escrita colaborativa, específico no contexto de livros, textos e educacionais. Então, esse povo todo, depois a gente fala um pouquinho desse povo todo que está envolvido. Bom, qual é o nosso problema? O problema que nos motivou a trabalhar nesse projeto, que é um projeto com duração de três anos, a gente está no primeiro ano desse projeto, a gente está começando, é o alto custo dos livros de texto para a educação superior aqui na América Latina. A gente sabe que isso se repete em outras regiões do mundo, mas a gente leva em consideração o fato de que na América Latina nós temos um contexto cultural bastante específico e que a gente deveria compartilhar mais coisas do que nós fazemos. Na prática a gente não compartilha muita coisa com o pessoal do lado de cá da América do Sul, muito menos o pessoal do lado de lá da América, até chegar no Rio Grande. A gente tem muito mais compartilhamento do lado de cima do Rio Grande do que do lado de baixo do Rio Grande. Então, essa é uma barreira histórica. É claro que a gente tem a questão da língua, o português e o espanhol, mas nós acreditamos que o nosso substrato cultural permite um maior compartilhamento de muitos aspectos culturais, não somente culturais, mas também educacionais. Então, o nosso objetivo aqui é a criação de uma arquitetura de suporte, arquitetura de software, já que nós somos de computação, mas junto com isso metodologias para a criação dessa arquitetura de suporte e políticas para a adoção de livros abertos digitais como livros-texto de biografias básicas em cursos superiores nas universidades latino-americanas. A ideia disso é permitir uma disseminação de uma iniciativa de escrita, compartilhamento, reuso e remixagem de material digital que pode ser agregado para compor livros didáticos para o ensino superior. E não quaisquer tipos de livros didáticos, mas livros didáticos que sejam adequados para a região de acordo com a série de aspectos culturais e sociais da nossa região. A motivação para tudo isso, além dos aspectos legais que essa iniciativa tem, legais no sentido de bacana, legal no sentido de curva, a motivação talvez maior por baixo disso é a motivação financeira. A gente se baseou em uma revisão bibliográfica bastante grande sobre o quanto o impacto do custo dos livros, qual é esse impacto do custo dos livros na vida dos estudantes na América Latina. E a realidade no Brasil é bastante complicada, só que em alguns países é mais complicada ainda. Se a gente considerar a América Latina como um todo, nem todos os países têm editoras. Na verdade, é a minoria dos países da América Latina que tem uma editora, um conjunto de editoras. O Brasil tem várias editoras, a Argentina tem algumas, o México tem algumas, o Chile tem algumas. A Colômbia tem algumas poucas e fora isso, a gente vê, começa a rarear o número de editoras. Tem países completamente sem editoras, né? O Equador é um desses países. E a questão do custo, a gente está trabalhando tanto com a questão dos estudantes de universidades públicas quanto particular. Mesmo quando a gente não tem uma mensalidade a ser paga, no caso das universidades públicas aqui no Brasil, e também em vários outros países, como na Argentina, onde a universidade pública é gratuita, o custo dos livros é bastante impactante no salário médio das famílias que têm filhos em idade universitária. Por exemplo, agora a gente vai trazer alguns dados para vocês, né? E se a gente, se os alunos fossem realmente comprar, se eles fossem adquirir todos os livros que estão indicados nas bibliografias básicas das disciplinas nas quais eles estão matriculados, o salário do cidadão médio da América Latina não seria capaz de pagar esses livros. O que que nossos alunos fazem? Cópias alternativas, né? Cópias alternativas não devidamente legalizadas, xerox, né? O que se faz é, bom, tem aquele livro, se você xeroxar, não quero nem saber. O problema é seu. Eu tenho uns PDFs aqui no meu pendrive que eu esqueci em cima da minha mesa, vou lá tomar um café, esses alunos copinhos. Ou seja, a gente, nós como professores, somos obrigados a ter que fechar os olhos, né? E acabamos tendo que compactuar com essa prática que não era legal. Porque a gente sabe que, de outra maneira, os alunos não teriam acesso àquelas obras que são indicadas lá como bibliografia básica. E nós conhecemos a realidade das nossas bibliotecas. Tanto no setor público quanto no setor privado, em todos os países da América Latina, nós não temos livros em quantidade suficiente para atender todos os alunos. Se a gente pega, mesmo nos referenciais aqui do Ministério da Educação, para credenciamento e reconhecimento de cursos, não se pede um livro para o aluno. Mas se você tem um livro da bibliografia básica para cada dez alunos, isso chega em uma nota bastante boa sobre o Platão. Então, considerando todo esse espectro, considerando isso aqui, se a gente pegar o salário mínimo dos países da América Latina, a gente tem mais ou menos esse cenário. Isso mudou um pouco, o salário mínimo brasileiro subiu recentemente, o chileno também. A Argentina não se sabe, porque a questão inflacionária está meio complicada. Mas aqui a gente fez o levantamento em euros, o salário mínimo mensal aqui do Brasil é de R$ 239,00. O Argentina era R$ 300,00 na taxa oficial do euro, mas a taxa oficial do euro lá está meio complicada, assim como na Venezuela. As taxas oficiais de câmbio na Venezuela, na Argentina, estão passando por um momento meio complicado. Mas a gente está próximo do salário mínimo do Chile, que é a referência aqui na região. O salário mínimo do México é metade do nosso. O México tem um potencial de crescimento muito parecido com o Brasil, mas a gente pega a Bolívia, por exemplo, o salário mínimo na Bolívia são 66 euros. Então, agora, qual é a capacidade de um cidadão que tem o salário mínimo de pagar por livros que custam isso? Esses aqui são os custos dos livros da USP Leste. Tem um levantamento bastante interessante, importante, que alguns pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, no campus Leste, tem uns cursos meio diferentes do campo tradicional, do campus da cidade universitária de São Paulo. Então, o pessoal do USP Leste levantou 10 cursos. E quanto o estudante gastaria em dois semestres, ou três quadrimestres, não lembro, mas em um ano, se ele fosse comprar todos os livros da biografia básica, somente os livros básicos, que são, pela legislação, são três, aqui no Brasil são três por disciplina, sem considerar os livros da biografia complementar. Então, se a gente pega, por exemplo, o pessoal que estudou obstetrícia, eles iriam gastar 2.500 euros por ano, o que significa 88% do salário mínimo. Ou seja, durante um ano, a gente iria comprometer quase todo o salário de uma pessoa ganhar salário mínimo para comprar os livros. Então, é uma coisa impensável e impraticável. A saída, recursos abertos, livros abertos. Então, aí vem o nosso projeto, que é o projeto Latin, que é o Latin America Open Textbook Initiative, que é uma iniciativa de construir essa arquitetura de software, estabelecer metodologias de criação e disseminação, reuso, remixagem e políticas de acesso, políticas de adoção, que é uma parte bastante importante desse projeto. Então, aqui tem algumas ações. As ações básicas são essas, criar essa iniciativa, desenvolver essa plataforma de software, estabelecer metodologias para a criação de livros e, talvez, a parte mais difícil, fazer toda a ação política para que as universidades se envolvam, e não somente as universidades, dependendo da situação, órgãos governamentais se envolvam, para que livros abertos possam ser adotados como textos básicos. Mas que tipo de livros abertos? Um livro que eu escrevo ou que o Theo escreva? Não, não necessariamente. A ideia é criar uma iniciativa de livros colaborativos. A ideia é que, na nossa plataforma, eu possa escrever parte de um conteúdo e, se o Theo quiser parte desse conteúdo, ele pode pegar, modificar, adaptar para as cidades que estão no campo e completar, empacotar e entregar para os seus alunos. Olha, esse aqui é meu livro, tem contribuições do Ismar, tem uma figura do Mike, ele tem um gráfico que a Joyce fez. Mas esse é o livro que o Theo pegou, formatou, remixou, reutilizou e entregou para os alunos dele naquele semestre utilizado. O que é entregar esse livro também? Deixá-lo disponível de maneira digital e também, possivelmente, permitiu que os alunos se imprimam. E o que a gente fala para o livro também não é simplesmente o conceito tradicional de livro. A gente está falando aqui de Rich Media. Então, a versão digital do livro, obviamente, vai poder ter vídeos, jogos, seja o que for, e vai haver uma versão degradada do livro para a casa de impressão. Porque se puder ser impresso de maneira linear, em um papel tradicional, a lá do Temberg será feita. Então, essa é a ideia do projeto como um todo. Os pais que estão participando do projeto estão pintados de cinza. Então, há, pelo menos, uma universidade de cada um desses pais envolvidos aqui no projeto. No Urubai, está a Universidade da República, o DELAR. Na Argentina, está a Universidade de Rosário. No Chile, a gente está com a Austral do Chile, trabalhando com a gente. No Brasil, o Mackenzie está representando o Brasil. A gente está com a PUC do Peru, na verdade, a Universidade de São Paulo. No Peru, temos a Escola Superior Politécnica do Litoral, a SPOL, no Equador. E na Venezuela, a Universidade Central da Venezuela. No México, nós estávamos com a Universidade de Guadalajara, mas a gente saiu do projeto, que foi nas internas. E temos a Universidade de Águas Calientes, onde está a Raimard de Águas Calientes. Participando a Universidade de Alcalá de Enaris, na Espanha, a Universidade de Leuven, na Bélgica, e a Bolsa Batilha, na França. Bom, e talvez os principais desafios aqui do nosso projeto, um deles é a questão da língua, e não somente a questão da língua. Não se trata simplesmente de traduzir os conteúdos, como o próprio Mike falou. É toda uma questão de adaptação dos conteúdos. Se a gente pensar em termos linguísticos, ignorando outras línguas não majoritárias, simplificando o problema, trabalhando só com o português e espanhol, a gente tem esse universo de pessoas. Temos 360 milhões de pessoas falando espanhol, e 192 milhões, mais 200 milhões quase, de pessoas falando português. Aqui não estamos considerando o francês, a guerra francesa, o papiamento das antigas, o inglês aqui de Georgetown, e assim por diante, o holandês, o surinâmico, para uma questão de simplificação do processo. Mas a ideia é que a plataforma dê suporte a outras realidades que não a realidade brasileira, que por si já é um problema, a gente tem diferenças culturais grandes dentro do país, nosso país é quase um continente, assim como os outros países também têm diferenças culturais entre si. O que nos une é a questão da língua, e entre a América Latina que nos separa. E as realidades também. Porque não é só a questão de fazer um conteúdo para um estudante brasileiro. Uma coisa, talvez se a gente fizer um conteúdo para um estudante aqui do Rio, que todo dia guarda com essa vista maravilhosa, ou para um estudante de São Paulo. Mas mesmo com as rixas de cariocas e paulistas, nós temos um perfil mais ou menos fácil, mais ou menos parecido. São estudantes urbanos, vivem em grandes centros e assim por diante. E talvez mesmo se aplique para quem viva em Buenos Aires, ou quem viva em Caracas, ou quem viva na cidade do México. Então a gente tem alguns perfis já mais ou menos identificados daquele estudante teoricamente urbano. Então eu posso dar exemplos, um livro de física sobre a velocidade no metrô. Não tem o menor problema. Mas talvez para esse pessoal que mora aqui no sul da Terra do Fogo, dar um exemplo de física com a velocidade no metrô, não. Talvez a velocidade no trenó, que já não faz muito sentido aqui no Rio de Janeiro. Especialmente aqui no Rio de Janeiro. Se bem como choveu esses dias, nada se sabe. Vai que neva aqui. Ou então para povos indígenas, que tem grande influência cultural na região dos Andes, especialmente na Bolívia, no Peru. E tampouco espanhol é a língua nativa deles. Eles falam quechua, falam aymara. Ou mesmo para esses meninos super simpáticos, tu tiver uma foto deles próximo de Santarém. Eles falam português, mas os pais falam uma variação do tupi-guarani. E eu imagino que seja de tupi-guarani. E não é só questão da língua. Tem toda a questão também de aspectos muito próprios daquela região. Por exemplo, isso aqui é a foto do campus da Federal do Oeste do Pará, na cidade de Oriximiná, interior do Pará. É bacana o campus, tem curso de licenciatura em matemática aqui, é o curso que mais tem alunos. O que isso tem de diferente em relação ao curso de licenciatura em matemática lá da UFSCar? São brasileiros, né? Licenciadores em matemática. Será que eles têm o mesmo perfil? Certamente não. Não só o perfil do aluno, como a própria organização das aulas. Os semestres letivos aqui são completamente diferentes dos semestres letivos de qualquer outra universidade. Porque na época das cheias, eles não conseguem vir. A cidade de Oriximiná é servida por barco. Você não tem estrada por Oriximiná, você consegue ou chegar de barco ou chegar de avião. Então, na época da cheia, que são quatro meses durante o ano, esquece um tempo. Então, há uma série de aspectos culturais que são impossíveis de serem tratados por um único grupo centralizado, de maneira que as plataformas de software têm que ser abertas de forma bastante geral, de maneira a permitir a adaptação não só dos conteúdos, mas da sua própria organização, da sua própria contextualização e assim por diante. Então, a gente tem uma série de pontos-chave para tentar enfrentar esses desafios. Um é permitir o conteúdo que seja criado, gerenciado pelos usuários e pequenino por alunos. Os movimentos atuais, como por exemplo, de crowdsourcing, vem nos mostrado que aquela figura do produtor e do consumidor de qualquer coisa estão cada vez mais se mesclando. A gente não tem mais o produtor e o consumidor, a gente tem o prosumer, o produtor junto com o consumidor. Quem posta vídeos no YouTube é o mesmo cara que está vendo o vídeo que alguém postou. Então, a gente acredita nessa possibilidade. Por que não conteúdos que alunos também produzam, que possam ser agregados em material instrucional? Então, esse movimento do procession. Acreditamos piamente na nossa base, no nosso dogma de fé, o conteúdo remixável. Muito mais que reutilizar, a ideia é que o conteúdo seja remixável mesmo. E trabalhar bastante a questão de redes de recomendação e reputação para auxiliar na indexação dos conteúdos. E aí, o que a gente já fez? A gente fez um estudo do Estado da Arte, um estudo do Estado da Arte aqui. Em cima desse estudo do Estado da Arte, nós trabalhamos o que havia, o que nós encontramos, somos aqui bastante grandes. Então, deu para dizer que a gente varreu bem o que a gente encontrou, sobre a escrita colaborativa em contexto acadêmico. Então, fizemos revisão metodológica disso e ela está melhor descrita no artigo, é claro. Então, a gente estudou desde livros tradicionais até o X, blogs acadêmicos e assim por diante. Bom, analise, fazendo a análise, que ela está bem melhor escrita no paper, a gente chega a uma proposta de metodologia e, igual é a surpresa, a proposta de metodologia é que não tem uma única metodologia possível. Para a escrita colaborativa de livros abertos, nós identificamos que essa técnica, uma metodologia única não é apropriada para todo caso e para toda situação. Nós chegamos a uma conclusão que parece óbvia, mas que demandou que a gente pesquisasse bastante para ter certeza disso, é que, para implementar uma metodologia de colaboração criativa, de livros e textos acadêmicos abertos, acreditamos que isso se aplique também para recursos educacionais abertos de maneira geral, a gente acredita que o contexto de cada grupo, a composição de cada grupo, a realidade de cada grupo, eu não falo grupo, grupo de pessoas que vão se juntar para escrever esses, para produzir esses conteúdos, tem que ser levado em consideração. Então, nós, por cima disso, começamos a, terminamos já de elaborar a nossa proposta de metodologia, então a gente tem um arcabouço metodológico, que não está nesse artigo, está em outro artigo que a gente acabou de submeter, e no qual a gente define seis dimensões para a escrita colaborativa, que dão suporte a essa metodologia, tentando incluir o número máximo possível de papéis, de processos, de suporte de granulidades diversas, de maneira a tentar abarcar todas as metodologias possíveis, as submetodologias que vierem a partir desse arcabouço genérico. Então, o que está no artigo é esse review do Estado da Arte, a gente acredita que ele possa ser útil para a comunidade, com uma revisão, com as ideias mastigadas, que já foram publicadas, e a gente está submetendo um outro artigo para um journal agora, com essas dimensões colaborativas, a gente compartilha com vocês, sem querer que for aceito. Então, o meu contato é esse, vocês podem ver mais sobre o projeto aqui nesse site, latinproject.org, e como um projeto aberto, estamos abertos a dúvidas, sugestões, pitáfos e a perguntas. Obrigado. 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 Obrigado.